Para falar sobre esse assunto, aqui comigo está o vereador de Ipatinga, Daniel Dubem, do PSD, que foi autor do projeto 170-2021 e que hoje é a Lei 4.235. Vereador, como surgiu a ideia do projeto? Olá, Lidiane, prazer falar contigo e com todos os ouvintes da Rádio Vanguarda. Esse projeto surgiu pensando em uma justa homenagem a todo o povo vicentino que visitam as famílias carentes, mais necessitadas, não só para alimentos, como também para o alimento espiritual, inclusive nesse tempo duro de pandemia, onde todos foram impactados e o povo mais pobre foi duramente impactado. E assim, se olhar atento do vicentino para essas famílias da comunidade, eles vão em suas sindicâncias fazer as visitas, acolher essa família. E como foi um dos meus primeiros trabalhos na Igreja Católica, eu sei do que significa ser vicentino. Minha mãe é vicentina, meu irmão, e a gente tem vários outros exemplos de vicentino que tem essa dedicação para com os necessitados. Então, é uma justa homenagem a todo esse povo vicentino da Igreja Católica. Vereador, e qual a importância dos vicentinos para o Ipatinga? Instituir um município, no calendário oficial do município, um dia para homenagear essas pessoas que são tão atenciosas para as pessoas necessitarem, é uma justa homenagem. Então, dia 27 de setembro é o dia do vicentino. E nesse dia, nós vamos homenagear a todo vicentino que marca a sua caminhada na vida da Igreja, dando atenção a quem mais precisa, levando alimento, ajuda, tanto material como espiritual. Então, dia 27 de setembro é o dia municipal do vicentino. Agora, para finalizar, qual mensagem o senhor gostaria de deixar para os nossos ouvintes? A caridade é uma das qualidades do cristão. Precisamos ter esse olhar sensível em direção ao outro que sofre, que está atravessando um momento de vulnerabilidade e até de fome. E o vicentino, ao longo dos anos, como uma das instituições mais creditadas no mundo, sempre teve essa prática à luz de São Vicente de Paulo, que é um santo da Igreja e que deu seu exemplo no tempo de guerra, socorrendo as pessoas necessitadas. Os vicentinos fazem isso, esse olhar carinhoso, esse olhar fraterno para com as famílias que tanto necessitam, às vezes de um alimento, às vezes também de uma visita, de uma palavra amiga e levaram o Evangelho. E o vicentino tem essa prática da caridade, da visita, do acolhimento. Então, que também seja a nossa inspiração, este olhar carinhoso com os outros que sofrem, principalmente nesse tempo de pandemia. E São Vicente de Paulo e os vicentinos têm bem essa dinâmica. Muito bem, acabamos de ouvir o vereador de Ipatinga, Daniel Dubem. Repórter Leidiane Soares. Repórter Leidiane Soares.